2, 2, 3 A luta é morrer a votar É passando o pressionário E muito confidencial É melhor amor, é domar No mundo não é portar Da luta ideal A mim é, a mim é, o que é passar É que é a vela A luta é o que é passar Agora é o meu coração É o que é o que é